Primeiramente é Deus, porque sem Ele eu não estaria aqui com o talento que Ele me deu. Porque Deus dá um talento pra cada um de nós. E eu recebi esse talento, esse dom de Deus, de ser coreógrafo, de ser dançarino, de ser bailarino. Não sou o melhor, apenas faço a diferença. Só quero mostrar o meu trabalho e o trabalho dos meus filhos. Quero agradecer a toda a coordenação da Dança Internacional Cachimira, aos nossos coordenadores, Velo Márcio, Disney, Gama, Elaine, você é o máximo. Muito obrigado. Enfim, ao nosso coordenador que está presente, todos eles, infelizmente tem uns coordenadores que não pôde estar aqui. Mas quero agradecer a presença do nosso futuro, se Deus quiser que vai voltar. Fabiano Faial, obrigado pela presença de todos aí. Enfim, vamos mostrar um pouquinho do espetáculo que vai acontecer durante o decorrer de Parintis. Daqui a pouco a gente vai para Parintis. Beijos, tchau! Boa noite, senhoras e senhores. Quero agradecer muito a gestora da escola Castelo Branco, Ana Paula, e a gestora da escola General Sampaio, Aida Davi. Sem eles seria impossível realizar este espetáculo. Muito obrigado, as duas gestoras. Boa noite, senhores jurados. A dança internacional Kachimira, no ano de 2013, vem com o espetáculo Siddhartha, o Iluminado. Numa Índia Mística, de 2.500 anos atrás, nasceu Siddhartha Gautama. Logo após o nascer, o sábio Akita profetizou que ele poderia governar o mundo de duas maneiras. Através de sua riqueza ou através do seu conhecimento e do equilíbrio. Ele teve que sofrer para conhecer o sentimento humano. E é essa belíssima história do Buda indiano que a dança internacional Kachimira vai contar para vocês. Senhoras e senhores, a dança internacional Kachimira! A dança internacional Kachimira! É que isso? É isso aqui, mano! É isso aqui! Não, não! Não, não! Não, não! É isso aí! Não, não, não! Esse povo aí chegou a bola aí. Eu quero uma camisa, puta merda, a gente tá vendo, eu quero uma camisa. Tá, eu vi problemas de ilusão aqui, pessoal, com isso vocês três minutos demoram, ok? Dança, dança o novo costumeiro. Então, eu vi problemas de ilusão. E aí 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 E aí